Olá, Brasil! Olá, amigos! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Já inscreva-se! Porque chegamos aí aos 37 mil inscritos aqui no canal, cerca de 5 milhões de visualizações. Então, se temos 5 milhões de visualizações e só 37 mil inscritos, está faltando inscritos aqui no canal, né? Então, você que já viu algum vídeo, não é inscrito, está vendo de novo? Olha, essa palavrinha embaixo, né? Que aparece na descrição aí do canal, em vermelho, inscrever. Clique aí, não dói, né? Não custa nada, é grátis, né? E você ajuda o José Anildo a continuar com o canal, a criar mais conteúdos para você. Aí você aproveita, aciona o sininho também, que aí o YouTube vai entender que você quer assistir os nossos vídeos, tá bom? Gente, grande abraço para todos. Voltei de novo aqui para o estúdio, aqui do nosso JNTV, em função das festas agropecuárias e festas juninas, a gente, às vezes, não grava todos os dias. Mas eu sempre estou mandando aqui um recado e respondendo todo mundo. Hoje, eu tenho uma notícia muito boa para você. No intervalo da novela Pantanal, que está passando agora na Rede Globo, é um remake, né? Que a Globo está fazendo da antiga manchete, também do SBT. Aliás, o SBT repetiu a novela, né? Então, é um remake, né? Que a Globo está fazendo agora, da novela Pantanal. Nesse intervalo, vai aparecer o comercial da Ultrafarma, né? Que o Cristiano gravou. O Cristiano vai aparecer na Globo e em outros canais também, né? Então, é uma notícia muito bacana. Agenda do cantor lotada, né? Muitos shows para ele fazer, né? Agenda lotada, graças a Deus. Ele está com saúde plena e a gente agradece aos fãs, as pessoas que estão torcendo, né? Pelo nosso cantor, o Cristiano Neves. Então, você que está sempre acompanhando os nossos conteúdos, fiquem felizes da vida. Porque o Cristiano está muito bem, está gravando o comercial. Vai agora aparecer no intervalo da novela Pantanal. Então, vai aparecer, né? Na Globo, aí no intervalo da novela Pantanal. O comercial que ele gravou da Ultrafarma. Vai ser muito bom, que ele vai ter mais exposição. E não vai ser só na Globo, não. Os outros canais que contratarem a Ultrafarma, ou a Ultrafarma anunciar, ele vai aparecer também, né? É uma notícia muito boa. Mas quem vai confirmar um outro recadinho, que é a cereja do bolo, é o próprio Cristiano Neves. Rodem! Olá, gente! Beleza? É Cristiano Neves. Olha, é sabadão agora, dia 11, na hora da novela Pantanal, no comercial. Vai ter o comercial da Ultrafarma com o Cristiano Neves, viu? Para todo o Brasil e para o mundo, na Globo, viu, gente? Na hora da novela Pantanal, no comercial, tem Cristiano Neves para você. E segunda-feira, na RedeTV, vou estar no programa da Claudete, viu? Tá bom? Apresentando lá ao vivo para você, tá bom? Compartilha aí com a galera e um abraço do Cristiano Neves. Estamos juntos, valeu! Uma notícia muito boa, não é? Para este final de semana, para os dias dos namorados, que é amanhã, no domingo. Então, gente, muitíssimo obrigado. Eu vou mandar um alô aqui. Eu esqueci o nome dessa faminha. É Piunhi. Piunhi, Minas Gerais. Um abraço para essa cidade também, que eu nem conhecia, mas agora vou passar a conhecer, porque estou tendo fãs, seguidores lá dessa cidade. Piunhi, Minas Gerais. Um abraço para todo o pessoal de Piunhi, em Minas Gerais. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí, tá bom? Gente, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um feliz dia dos namorados, dos eternos namorados, das eternas namoradas, para todo esse Brasilzão do meu Deus, né? Muito obrigado mesmo. Continue assistindo os nossos vídeos. Continue indicando esse canal para todas as pessoas, né? Quero aqui mandar um abraço para todas as minhas seguidoras. São muitas agora, né? E seguidores também aqui do canal. Eu recebo críticas, elogios. Você pode fazer o que você quiser, né? Só não pode colocar palavras de baixo calão lá, que aí eu vou excluir mesmo, né? Porque o canal aqui, crianças assistem também, né? Se você, de repente, aparece alguém escrevendo coisas erradas, embora não tenha ninguém. Graças a Deus, é só elogio, é só sugestão de pauta para mim aqui também no canal, tá bom? Fiquem com Deus e vamos acompanhar a agenda do cantor Cristiano Neves. Vamos assistir aos vídeos do Cristiano Neves. Vou mandar um abraço aqui para o Acácio. Acácio, né? O Ferinha da Bahia. O Acácio, estamos aguardando, né? A próxima entrevista com ele. O Reginho, né? Aquela música famosa, Minha Mulher Não Deixa Não. Então vai ser muito legal. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.